Vai lá, vai lá Como antes, mais que antes, te amarei Por a vida, eu a minha vida te daré Menina da aldeia Vai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Me lembra ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Vamos, menina, sair por aí e sonhar Um dia eu te dou minha vida No outro eu te peço, querida Seu corpo pequeno pra amar Volte e volte a sorrir Que um beijo vai mudar A fase do amor Não tens que acreditar Que falam os demais Não dizem a verdade Vem que o céu já se vestiu De uma linda cor E está brilhando em nós A lua do amor Tornando em realidade O sonho pra nós dois Mancha de batom na minha camisa Que você deixou e não me avisa Apenas eu te peço Me beije na boca Por favor, não manche toda a minha roupa Traga uma cerveja pra desabafar Amigo, nem te conto o quanto já sofri O garçom sorrindo me falou agora A loira e a morena estão por aí Amigo, tua loira está lá no canto De altos amassos pra te maroar A minha morena também tá por lá Bebendo a noite inteira pra me provocar Vai lá, vai lá Sei a culpa não foi minha não Perdoa se foi Mesmo que não aceites A culpa sempre foi de nós dois Eu tô feliz Eu tô legal Não tenho mais solidão Eu tô feliz Eu tô legal Tem alguém no coração Tchau, tchau, bambina Tchau, tchau, adeus Tchau, tchau, menina Tchau, tchau, amor Tchau, tchau, bambina Tchau, tchau, adeus Volto a dizer Tchau, 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 amor Tchau, tchau, bambina Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste Não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Tento dormir Mas a saudade não me deixa É madrugada e outra vez estou chorando Esta carta manchada de lágrimas Mais uma vez vai lhe dizer Estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste Você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Escreva-me 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 A última carta Tá vendo, amigo, essa gordinha? Ela já foi minha Ela já foi minha Mas me abandonou Preferiu ficar sozinha Diz que ser gordinha nunca agradou Mas eu falei que amava Que nada disso me importava Mas ela não acreditou Tá vendo a amiga dela A magrinha, bela, que ali foi dançar Há tempo ela foi embora E só voltou agora pra me provocar Mas ela não está sozinha Da mesma forma a gordinha Faz tudo pra te magoar O nosso caso é diferente Mas a dor é mesmo A gente tá sofrendo Eu sofro por minha gordinha E eu pela minha magrinha As duas tão de namorado De rosto colado Por aí dançando E a gente aqui nesta agonia Cansados de tanto chorar É pela gordinha e a magra Nós vamos afogar as mágoas Bebendo pra desabafar Tá vendo amigo essa gordinha Ela já foi minha Mas me abandonou Preferiu ficar sozinha Diz que ser gordinha Nunca agradou Mas eu falei que amava Que nada disso me importava Mas ela não acreditou Tá vendo a amiga dela A magrinha, bela, que ali foi dançar Há tempo ela foi embora E só voltou agora Pra me provocar Mas ela não está sozinha Da mesma forma a gordinha Faz tudo pra te magoar O nosso caso é diferente O nosso caso é diferente Mas a dor é mesmo A gente tá sofrendo Eu sofro por minha gordinha E eu pela minha magrinha As duas tão de namorado De rosto colado Por aí dançando Por aí dançando E a gente aqui nesta agonia Cansados de tanto chorar É pela gordinha e a magra Nós vamos afogar as mágoas Bebendo pra desabafar E nós do Expressão Sul Agradecemos ao nosso amigo Vanderlei Rodrigo Do Corpo e Alma Por ter cantado com a gente E nós vamos afogar as mágoas E nós vamos afogar as mágoas Música Em noites que o minuano assusta os cavalos Escuta o tropéu dos centauros posteiros Almas charruas cavalgam coxilhas Guardando as fronteiras do sul brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilcha sovada em tiras Marcando fronteiras como lealdade Librando os trastes da campa Na ventania rosquenta Tranchando a daga gritos de liberdade Vendo o cavalo peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Vendo o cavalo peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Enxugra a bailanta de fundo de campo O fone e o tranco vão acolherados O índio bombeia, protaco da bota E o destino galopa num sonho acorreado Polvadeira levanta entre os sarandeio E é lindo o rodeio de chinas bonitas Quem tem lidadura e a ideia madura Um trago depura, uma palpita A tave e o surrungo de chão batido Jucrismo curtido na arca do tempo É quase invernadas de ânsias perdidas E ensile a vida no lombo do vento Faz parte do mundo do homem campeiro Dançarão, dançarão, dançarão no fim de semana O gaúcho se arrima nos braços da China E cutucasina com um trago de cana Basta estar no bandão, contou nosso Rio Grande Pra ver que se expande, este elo gaúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repuxo A tave e o surrungo de chão batido Jucrismo curtido na arca do tempo É quase invernadas de ânsias perdidas E ensile a vida no lombo do vento A tave e o surrungo de chão batido A tave e o surrungo de chão batido Jucrismo curtido na arca do tempo É quase invernadas de ânsias perdidas E ensile a vida no lombo do vento A tave e o surrungo de chão batido A tave e o surrungo de chão batido Quando escramuça no meu peito Uma saudade Agarro as garras pra ensinar meu estradeiro E enquanto a tarde já se apaga pelos cerros Minha alma acende suas paixões e seus segredos Depois da noite traz a lua leve e calma Estes espanhados erguem vozes e cochichos Eu abra as asas onduladas do meu pala Porque me bate a sede louca dos gambichos Tirando as lindas que me arrastam pra o surrungo Num fim de mundo onde geme uma cordeona Onde se embala minha alma de campeiro Pelos luseiros das miradas querentonas Gringas, mestiças e morenas Cor de aurora Negras e claras se confundem na fumaça Meu coração é um barco errante nestas horas Passando a noite sem saber que a noite passa Mas quando o sol braseia as barras do horizonte Só restam rumos e recuerdos pra seguir Porém mais vale pra o galdero esta saudade Do que não ter saudade alguma pra sentir Tirando as lindas que me arrastam pra o surrungo Num fim de mundo onde geme uma cordeona Onde se embala minha alma de campeiro Pelos luseiros das miradas querentonas Tirando as lindas que me arrastam pra o surrungo Num fim de mundo onde geme uma cordeona Onde se embala minha alma de campeiro Pelos luseiros das miradas querentonas 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 Pelos luseiros Pelos luseiros das miradas querentonas Bebos no Senhor Bebos no Senhor Não vendo, não troco essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco essa cama, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Não vendo, não troco essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco essa cama, não dou Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigar Não, não, tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela, turma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não vendo, não troco essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não troco essa cama, não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Chega, não quero mais brigar Não, 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 tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você Não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão O carro e a televisão Pode levar o que você quiser Pode levar até o seu coração Coração Tudo por ela, turma no chão Mas dessa cama eu não abro mão Não vendo, não, não, troco essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não, troco essa cama, não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Não vendo, não, troco essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente fez amor Não vendo, não, troco essa cama, não dou Não, 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 não Ela tem o jeito cheiro desse amor Não venda, não troca essa cama, não dou Nela há muito tempo a gente pesa, amor Não venda, não troca essa cama, não dou Não, 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 ela tem o jeito cheiro desse amor Ai, 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 porquinha louca Me dá, me dá beijo na boca Me faça o teu sapinho molhado e bem quentinho Me dá o teu sapinho nesse beijo molhadinho Me faça o teu sapinho molhado e bem quentinho Me dá o teu sapinho nesse beijo molhadinho Me faça o teu sapinho molhado e bem quentinho Me faça o teu sapinho nesse beijo molhadinho Me faça o teu sapinho molhado e bem quentinho Me dá o teu sapinho nesse beijo molhadinho Tua bocheça tá vermelha, igual pitanga madurinha Tá com febre, tá doentinha, tem sapinho na boca Tem vontade de beijar Esse calor que dá no rosto, essa broteja em sua boquinha Tu não tá dodói, tá estonadinha É hoje que eu pego essa dorzinha louca Molhada e bem quentinha da tua boca, menininha Ai, 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 porquinha louca Me dá, me dá beijo na boca Tua bocheça tá vermelha, igual pitanga madurinha Tá com febre, tá doentinha, tem sapinho na boca Tem vontade de beijar Esse calor que dá no rosto, essa broteja em sua boquinha Tu não tá dodói, tá estonadinha É hoje que eu pego essa dorzinha louca Molhada e bem quentinha da tua boca, menininha Ai, 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 porquinha louca Me dá, me dá beijo na boca Me passa o teu sapinho, molhado e bem quentinho Me dá o teu sapinho, nesse beijo molhadinho Me passa o teu sapinho, molhado e bem quentinho Me dá o teu sapinho, nesse beijo molhadinho Estou cansado de viver a vida sem ter alegria Amigo, te conto o que acontece no dia a dia Ela diz que ama e me adora, mas é mentira Não vou mais querer o que posso fazer Pra parar de sofrer E aí, Cleiton? Manda ela embora Manda ela embora Tudo que acontece, ela não te merece Manda ela embora E aí, Flávio? Deixa ela comigo, trinta dias que eu Vou dizer o que você deve fazer Se não for pra valer, você tem que entender Manda ela embora Não vou ficar minha vida inteira nessa agonia Amigo, tu disse, ela não te merece No dia a dia Mas tudo bem, coração Quer alguém que me dê alegria Não vou mais querer o que posso fazer Pra parar de sofrer Diz aí, Cleiton! Manda ela embora Manda ela embora Manda ela embora Tudo que acontece, ela não te merece Manda ela embora E o que eu posso ir ali? Em brigas de casal, não me meta, eu tô fora São brigas que acontecem a toda hora Aconteceu comigo, te digo, amigo Manda ela embora 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 Tudo que acontece, ela não te merece Manda ela embora Manda ela embora Manda ela embora Você sofre tanto, enxuga esse pranto Manda ela embora A banda legal agradece A participação de terceira dimensão JPM e Grupo Momento E eu vou Vou mandar ela embora Pode ir embora Já chegou sua hora Seu mundo é lá fora Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Já chegou sua hora Já chegou sua hora Seu mundo é lá fora Pode ir embora Pode ir embora Música Música Peço perdão mais uma vez Me deixa eu ficar Me deixa eu ficar com você É pena que você não saiba O quanto eu te quero Eu só tô afim De ter um amor sincero Olhe nos meus olhos Que você vai ver É mais que paixão É muito mais que prazer Tá na cara Tá na pele e no coração Mas eu te peço perdão Me deixa mostrar O que eu não sei dizer Foi só ciúme Pode esquecer E nossa banda legal E nossa banda legal Convidamos Paulinho Da banda real do Paraná Para cantar Que ela pode perdoar Pode perdoar Pode perdoar Não deixe a chama apagar O tempo voa Pra que sofrer Abra o coração Deixa ele querer Música Pode perdoar Pode perdoar Pode perdoar Não deixe a chama apagar O tempo voa Pra que sofrer Abra o coração Deixa ele querer Música Tá na cara, tá na pele E no coração Mas eu te peço Mas eu te peço perdão Me deixa mostrar O que eu não sei dizer Foi só ciúme Pode esquecer Pode perdoar Não deixe a chama apagar O tempo voa O tempo voa Pra que sofrer Abra o coração Deixa ele querer Pode perdoar Pode perdoar Não deixe a chama apagar O tempo voa Pra que sofrer Abra o coração Deixa ele querer Pode perdoar Pode perdoar Pode perdoar Pode perdoar Pode perdoar Música Que pena que você não gosta de mim Que pena que você não quer, meu amor Eu só queria te fazer feliz Mas você nem ligou Que pena que você não gosta de mim Que pena que você não quer, meu amor Eu só queria te fazer feliz Mas você nem ligou Eu passo dia e noite pensando em ti Não sei o que é que eu faço pra te conquistar Eu queria tanto ter o seu amor Para sempre junto contigo ficar Você é tudo que eu posso querer Mas eu nasci pra sofrer e te amar Você é tudo que eu posso querer Mas eu nasci pra sofrer e te amar Que pena que você não gosta de mim Que pena que você não quer, meu amor Eu só queria te fazer feliz Mas você nem ligou Que pena que você não gosta de mim Que pena que você não quer, meu amor Eu só queria te fazer feliz Mas você nem ligou Eu passo dia e noite pensando em ti Não sei o que é que eu faço pra te conquistar Eu queria tanto ter o seu amor Para sempre junto contigo ficar Você é tudo que eu posso querer Mas eu nasci pra sofrer e te amar Você é tudo que eu posso querer Mas eu nasci pra sofrer e te amar Mas eu nasci pra sofrer e te amar Preciso te falar Preciso te falar Que sigo teu olhar De loirinha faceira É bom te ver chegar Quando vem pra dançar Me mata de desejo Meu coração padece E o meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Bem mais que um simples beijo Eu gosto de olhar O seu corpo rodar Dançando a noite inteira Queria te falar Tô louco pra te amar Não diga que não queira Me dê a sua mão Deixa meu coração Matar o seu desejo Meu coração padece Meu coração padece O meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Talvez você não saiba Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vencida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Preciso te falar Que gosto de te olhar Sorrindo a noite inteira Preciso te falar Que se o teu olhar De loirinha faceira É bom te ver chegar Quando vem pra dançar Me mata de desejo Meu coração padece O meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Eu gosto de te olhar O seu corpo rodar Dançando a noite inteira Queria te falar Tô louco pra te amar Não diga Não diga que não queira Não diga que não queira Me dê a sua mão Deixa meu coração Matar o seu desejo Meu coração padece O meu corpo merece Bem mais que um simples beijo Talvez você não sei Talvez você não seja Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vestida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim Que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Talvez você não seja Eu sou seu fã Te acho tão bonita Vestida assim Se você acha É bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim Que você quer Fica tão feliz Meu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Agarradinho eu vou Agarradinho eu vou Danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Agarradinho eu vou Agarradinho eu vou Danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Agarradinho eu vou Agarradinho eu vou Eu danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Agarradinho eu vou Agarradinho eu vou Danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Pega firme esse torneiro Passa a mão nessa sanfona Porque eu quero é balançar Eu quero é balançar Faz muito tempo que eu não vejo essa menina E eu tô afim de dançar De uma maneira De uma maneira eu não nego o fogo Dando cheiro no cangote Pra gatinha arrepiar Ai no escurinho que o bicho pega Eu sou bem agarradinho Faço vela se entregar Agarradinho eu vou Agarradinho eu vou Danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Agarradinho eu vou Danço bem agarradinho Pra ganhar o seu amor Dança bem agarradinho pra ganhar o seu amor Pega firme esse pandeiro, passa a mão nessa sanfona Porque eu quero é balançar, eu quero é balançar Faz muito tempo que eu não vejo essa menina e eu tô afim de dançar De uma maneira eu não levo fogo, dou um cheiro no cambote pra gatinha arreguiar É no escurinho que o bicho pega, danço bem agarradinho, faço ela se entregar Agarradinho eu vou, agarradinho eu vou Danço bem agarradinho pra ganhar o seu amor Danço bem agarradinho pra ganhar o seu amor Agora vamos convidar todo mundo pra dançar bem agarradinho Na swinguera maravilhosa do Milano, vambora! Agarradinho eu vou, agarradinho eu vou Danço bem agarradinho pra ganhar o seu amor Agarradinho eu vou, agarradinho eu vou Danço bem agarradinho pra ganhar o seu amor Esta é a moda fandangueira do grupo Milano Que balança agonizada por esse Brasil lá fora Bota fandangueira, que balança agonizada Na esquenta e que a pegada a gente não deixa cair A batucada na cozinha faz um colho e um peteiro É legal, porque nós somos daqui Passa o portão, a cavalo e vale o campeiro Mas nós do sul brasileiro, plena linda e chimarrão Graças a Deus esse balanço que o baileiro Foge do Brasil, só vem de Deus, sabe dançar maneirão Com ousadia bem gostada, fandangueira Nas coitadas dele e canta, nossa música é quente Agonizada dando conta do recado Com respeito e com cuidado com as coisas que são da gente Nossa cultura no país traz alegria E eu danço com essa escuridão, a noite inteira e não me canso Ele cortando aqui a moçada, que é uma junta Chega o chão tão bonito e o povo que é meu balanço E quem aqui não gosta do balanço, bandagueiro Um churubo é campeiro e um tranco bem soltado Vamos carcassumbo grosso, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção E quem aqui não gosta do balanço, bandagueiro Um churubo é campeiro e um tranco bem soltado Vamos carcassumbo grosso, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção E neste tranco bem socadão Vamos carcassumbo grosso, não maneirão, compadê Vamos carcassumbo grosso, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção E quem aqui não gosta do balanço, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção E quem aqui não gosta do balanço, que o vinho solta a coceira E quem aqui não gosta do balanço, bandagueiro Um churubo é campeiro e um tranco bem soltado Vamos carcassumbo grosso, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção E quem aqui não gosta do balanço, que o vinho solta a coceira Vamos carcassumbo grosso, que o vinho solta a coceira Caiteiro de levadeira e caprichado balanção Caiteiro de levadeira e caprichado balanção É que o vinho solta a coceira Essa passagemável vai escolar balançadas Música Música A gaita velha quando abre o fone no tranco campeiro pra gente dançar Veio de longe lá de trás da serra onde o touro berre gosta de mandar A gaita velha quando abre o fone no tranco campeiro pra gente dançar Veio de longe lá de trás da serra onde o touro berre gosta de mandar Amarro o pingo e deixo palanqueado, cabalos filhados sempre a me esperar A lua cheia clareando a estrada, já é madrugada, vou me descansar A lua cheia clareando a estrada, já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai, balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai, balança que balança, sala mais não cai Amarro o pingo e deixo palanqueado, cabalos filhados sempre a me esperar A lua cheia clareando a estrada, já é madrugada, vou me descansar A lua cheia clareando a estrada, já é madrugada, vou me descansar Vai no sapateio, vai, balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai, balança que balança, sala mais não cai Vai no sapateio, vai, balança que balança, sala mais não cai Se eu me apaixonar por outro alguém Não me contene O tempo já passou, você não vem Coração já quer que te abandone Eu sei que ainda gosto de você E não tá nada fácil pra te esquecer Se ouvir essa canção e ela te tocar Ligue logo, não demore Vou correndo te buscar Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Se eu me apaixonar por outro alguém Não me contene O tempo já passou, você não vem Coração já quer que te abandone Eu sei que ainda gosto de você E não tá nada fácil pra te esquecer Se ouvir essa canção e ela te tocar Ligue logo, não demore Vou correndo te buscar Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Um presente eu já lhe comprei Com ele um buquê de rosas Um champanhe pra comemorar O recomeço de nossa história Um presente eu já lhe comprei A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração No nosso amor tá tudo certo Mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração No nosso amor tá tudo certo Mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Diga pra ele que a gente quer dormir junto Já falamos sobre o assunto e a gente já decidiu Numa casinha, num canto dessa cidade A gente vai na verdade, leva a vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade Que nós dois já temos idade e não queremos se esconder Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração No nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração No nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Diga pra ele que a gente quer dormir junto Já falamos sobre o assunto e a gente já decidiu Numa casinha, num canto dessa cidade A gente vai na verdade, leva a vida que pediu Diga pra ele que a gente quer liberdade Que nós dois já temos idade e não queremos se esconder Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você Diga pra ele arrumar uma namorada E fazer com ela o que eu faço com você A cidade toda tá sabendo que eu te quero E você sabe que é só teu meu coração No nosso amor tá tudo certo, mas meu anjo Você precisa convencer o seu irmão Tua mãe te disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe já sabe que eu te dou o colo Te agrado, te consolo e não quer me perder Que não sou aquilo que ela queria Mas me quer na sua família com o maior prazer E pra que mais dinheiro que esse meu salário Morando contigo tá tudo na mão Não tenho muita grana minha lá no banco Mas tu sabe que é a dona do meu coração Tua mãe te disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe te disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe já sabe que tu és bem amada Se vem tarde e não diz nada Ela fazia assim Se diz que vai dormir na casa de uma amiga Fala que a desculpa é antiga Ainda sorri pra mim Hoje ela me olha e não acha defeito Diz que eu sou um bom sujeito Um sujeito bom Na cama, na cozinha, no carro, no mato Tô bonito no retrato Sou seu genro bom Tua mãe te disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Tua mãe disse que queria um genro bom Cheio da grana que dá tesão Eu tenho muito pouco disso Mas moro no teu coração Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag duplo é coisa de cinema Fora de farmácia oxigenada É capa de revista, o seu dó dos homens Bumbum sempre empinado, é siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta, é gostosa a peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada, foi modificada Ela ficou fantástica Eu quero descobrir o nome da safada Que me levou pra noite até de madrugada Amanheceu comigo lá na minha cama No outro dia eu vi que foi modificada O seu airbag duplo é coisa de cinema Fora de farmácia oxigenada É capa de revista, o seu dó dos homens Bumbum sempre empinado, é siliconada Ela já fez plástica Ela faz ginástica Ela faz dieta, é gostosa a peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada, foi modificada Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada, foi modificada Ela ficou fantástica Ela é transgênica É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não paga essa angústia E não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não dá mão Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Da última vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Não me dê cobranças Goste numa boa Mas eu tenho medo De outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não paga essa angústia E não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não dá mão Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Errar de novo seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja E cedo ao seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra te esquecer É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não paga essa angústia E não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não dá mão Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa É que as mulheres pensam que é de pedra O meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não paga essa angústia E não guarda a tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não dá mão Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipa o jogo De cartaz na mesa Não compro mais juras